Olá pessoal, meus amigos e minhas amigas do YouTube, como é que vocês estão? Eu sou a Renata, espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Hoje eu vou falar sobre artrite e artrose. Você tem artrite? Tem artrose? Então, te convido pra assistir o vídeo até o final, tá? Ó, já começa agora no início deixando o like, no final do vídeo assiste tudo, no final do vídeo você comenta aí, deixa um oi pelo menos, que eu vou ficar muito feliz em mandar um beijo pra você. Tá vendo o vídeo? Tá gostando? Já se inscreve, ativa o sininho, é vídeo todo dia aqui no canal, tá bom? E não se esqueça também de seguir as redes sociais do artrite, eu tenho um grupo do WhatsApp, tenho um Facebook, Instagram, enfim, fica à vontade pra seguir lá tudinho direitinho, tá bom? Artrites e artrose, gente, são doenças em geral associadas ao que? Ao envelhecimento. Mas também pode atingir os jovens e os adultos, gente. A artrite e artrose, ela constitui um problema de saúde que as pessoas atribuem ao envelhecimento. Com a idade vem o reumatismo, queixa-se o mais velho, quando sente dor na articulação, ou que apresenta alguma deformidade, enfim. Embora, predominantemente, nas pessoas acima de 60 e 70 anos, crianças, jovens e adultos não estão livres dela, gente. Nananina não. A artrite hematóide, por exemplo, ela afeta a pessoa de qualquer idade, seja atleta, seja o que for. Os atletas podem ter artrose e até a febre reumática se manifesta especialmente nas crianças depois de uma infecção de garganta. Ou seja, afeta sim, gente. As causas dessas doenças, gente, ainda são pouco conhecidas, mas estão sendo melhor estudadas, graças a Deus, por nosso meio da biologia molecular. Por outro lado, já houve avanços significativos no campo do tratamento. Quanto mais cedo, eu sempre falo, você começar, melhor vai ser o resultado. Uma vez que será a maior chance de você retardar a evolução da doença e evitar sequelas indesejáveis. Quais são as causas das artrites? As artrites podem ter várias causas. São doenças diferentes nas crianças, nos adultos e nas pessoas idosas. Na verdade, hoje é possível classificar mais de 200, 250 tipos de artrite. Então, essas duas são chamadas genericamente de reumatismo. Várias doenças reumáticas, entre elas a artrite reumatóide, a osteoartrite, a febre reumática e gota, pode afetar os joelhos. Então, quer dizer que as pessoas chamam vulgamente de reumatismo, que na verdade são mais de 200 doenças diferentes. A palavra reumatismo vem do grego. É isso mesmo, é grego. Chama reuma. Quer dizer o quê? Líquido fluindo para as articulações. A Renata aqui também é cultura. Ainda hoje, gente, ela é utilizada agora num sentido mais amplo, para classificar certas doenças de caráter não traumático. Ou seja, que atinjam articulações, músculos, ligamentos e mesmo os órgãos internos, como nosso coração, pulmão, rim, enfim. Vocês já estão carecas de saber disso, né? Você que acompanha o canal, né? No entanto, existem tipos preferenciais, vamos dizer assim, de artrite, que se manifesta na criança e no adulto. Existe a artrose ou a osteoartrite, que ela afeta principalmente pessoas depois dos 70 anos e provoca as alterações clínicas. A pessoa sente dor ou radiológica, isto é, a imagem do raio-x evidencia a presença dessa doença, mesmo que a pessoa não tenha sintoma, gente. Isso mesmo. E nem sabe que tem, viu? Quais são os tipos de artrite mais frequentes na infância e quando os pais devem desconfiar de que a criança apresenta esse problema? Bom, a criança pode apresentar algum artrite hematóide, por exemplo, que é uma doença com evolução muito parecida nas crianças e nos adultos. Ela vai provocar inflamação nas articulações, das mãos, joelhos e pés e pode progredir para deformidades em qualquer faixa etária. A febre romática, chamada no passado de artrite ou reumatismo infeccioso, é outra doença bastante referida na infância, gente. Depois de mais ou menos 10 dias, a criança ter tido uma infecção de garganta, as suas juntas vão inflamar e torna-se extremamente dolorosa. A febre romática, que era alta no início, fica mais leve e até desaparece. Em alguns casos, ela pode ocorrer ou afetar o comprometimento cardíaco, característico da febre romática, né, gente? Mas quais as características da febre romática e que a articulação afeta? Ao contrário da artrite hematóide, que afeta mais que as pequenas articulações das mãos e dos pés, a febre romática afeta principalmente as grandes articulações, que é o joelho, o púnico, o tovelo, o ombro, o quadril, o tornozelo, enfim. A dor não é localizada, ela migra de uma articulação para a outra e há o risco da doença atingir o coração. Algumas crianças não têm o acometimento das articulações, o que torna o diagnóstico mais difícil, gente. Mas tem complicações cardíacas que podem passar despercebidas. Acredita-se que a criança teve uma dor de garganta, que desapareceu em alguns dias sem ter deixado sequelas. Anos depois, porém, é detectado um sopro indicativo do comprometimento de uma válvula do coração provocada pela febre romática, que não foi diagnosticada na época por falta de acometimento das articulações, tá? Está aí um sério problema de saúde pública, né? Infecções de garganta são comuns em crianças e podem ser provocadas por um simples esfriado, uma gripe, uma virose nas vias aéreas, por bactérias. Quando existe placas de pus na garganta, sinal de infecção bacteriana, é necessário a gente adotar medidas mais radicais. Muitas mães se incomodam com a indicação de antibiótico nesses casos. O argumento é que, embora o processo infeccioso seja mais longo, algumas amidalites curam sozinha. Qual é a conduta indicada nessa situação? Se o ponto de vista clínico assuspeita de uma doença bacteriana, mesmo sem o repalso de exame de laboratório, deve-se tratar a infecção da garganta com antibiótico sim, viu gente? Em relação à febre romática, como só 3% das crianças desenvolvem a doença, o pediatra tem uma experiência para saber se a infecção de garganta demanda tratamento imediato ou deve ser observado por mais tempo. No entanto, caso a criança já tenha desenvolvido um episódio de febre romática, o antibiótico deve ser prescrito precocemente, porque a infecção causada por estreptocóstico pode desencandear novo surto da doença e aumentar a possibilidade de ocorrer lesão cardíaca. Então tem que se tomar antibiótico, tá gente? Existe uma diferença entre a doença do sexo feminino entre 15 e 20 anos e é mais frequente o aparecimento de doenças autoimunes nas mulheres, porque a pulbiedade tem uma alteração importante de hormônios, que somada à manifestação de certo gênero, favorece o desenvolvimento do processo reumático. Isso caracteriza a artrite que aparece nos jovens, tá? Nos rapazes, há um predomínio da doença de coluna relacionada a grupos de espondilite, a chamada de espondilatropatia soronegativo. Entre elas, a espondilite anquilosante, que é uma das inúmeras formas de artrite. Essas doenças afetam os ligamentos que unem as vértebras e provocam inflamações, e fibrose, endurecendo assim os ligamentos, de tal maneira que a postura da pessoa se modifica a ponto de ter que criar deformidades. O tratamento precoce com fisioterapia para forçar a coluna a manter sua posição ereta e rígida faz com que seja possível controlar o aparecimento dessa deformidade, mesmo que a doença continue progredindo. O paciente tem sempre uma expectativa de cura. Ele quer ficar bom, não sentir mais nada. No entanto, o tratamento da doença com a conotação genética visa tirá-lo da crise e fazer com que volte ao estado normal, porque houve a remissão da doença, né gente? No Japão é muito frequente ver senhoras de idade que vão vergando, vergando, até o ponto que ficam difíceis de entender como conseguem andar. Provavelmente esse grau de maior deformidade verificada nas mulheres japonesas se deve ao fato de, numa faixa de idade mais avançada, a artrose ser uma doença mais grave. Outra hipótese é que a postura determinada pelas características culturais do povo oriental ajude a desenvolver essa deformidade, já que a espondilite é uma das doenças raras no sexo feminino. A diferença da incidência entre um sexo e outro gira em torno de 10 homens para uma mulher. Será que poderia estabelecer a diferença entre artrite, artrose e reumatismo? Será que tem como? Bom, a artrite e artrose faz parte de um quadro de reumatismo, que engloba inúmeros tipos de diferenças de doença. Então, tudo que afeta juntas chama-se artrite. Existe artrite traumática provocada por acidentes ou torções metabólicas, como a da gota, por exemplo, mais frequente no sexo masculino do que no feminino. Artrite infecciosa causada por bactéria. Em geral, quando a gente fala em artrite, está se referindo o que? Artrite reumatóide, que é uma doença que envolve alterações de genes ligadas a um fator externo que a gente não conhece exatamente qual seja, mas que desencandeia o processo. Basicamente, a diferença entre a osteoartrite, que é o nome correto da artrose, e a artrite reumatóide é que a primeira afeta a pessoa de idade mais avançada, enquanto a segunda ocorre em todas as idades e sua incidência é maior em nós mulheres. Em relação ao tipo de articulação atingida, há também alguma diferença. Embora qualquer uma afete as mãos, a artrite reumatóide e as articulações envolvidas são as proximais, ou seja, as mais próximas do punho e o próprio punho. No caso da artrose, são mais atingidas as articulações distais, especialmente a interfalangiana, localizada mais perto das unhas, e a formação de pequenos nódulos, chamados de nódulos de Hebermann. Uma pessoa de mais idade que apresenta esses nódulos nas articulações, uma de cada lado da articulação, é o quadro equivalente ao bico de papagaio que desenvolve na coluna. A doença progride, em geral, da seguinte forma. Na cartilagem articular, que se impõe entre os ossos, permite o contato de um com o outro no processo inflamatório, que desgata a articulação e o osso prolifera e vai formando esses nódulos. Infelizmente, nessa altura, a doença já superou a fase inicial e os nódulos ósseos caracterizou a osteoartrite, que jamais vai desaparecer. Então, gente, isso tudo está relacionado... Tem muita gente que confunde, né? Artrite, artrose, enfim. Mas está tudo relacionado, né, gente? Está tudo relacionado. Tem muita coisa pra falar. É preciso a gente proteger tudo que está em volta das nossas articulações, tá? Ligamentos, tendões, músculos, atividade física correta. Ajuda muito a manter e a desenvolver adequadamente as estruturas que cercam a nossa articulação, a fim de garantir aí uma melhor evolução aí no nosso tratamento. Então, a gente tem que se cuidar mesmo. Não tem como a gente não se cuidar. Então, tem que se cuidar. Tem que ficar atenta a qualquer sintoma. Então, a gente sempre acha que, por ser jovem, não vou ter isso, não vou ter aquilo. Mas, hoje em dia, infelizmente, tem tudo uma relação, né? Então, a gente tem que ficar atento com os sintomas. Espero muito ter ajudado vocês, tá? Obrigado pelo like. Comentou? Depois eu vou ler seu comentário. Como eu vou ler agora, mais uns 3, 4 comentários possíveis, pra gente finalizar o vídeo e não ficar tão longo, né, gente? Gente, vamos ver aqui mais comentários. Vamos ver. No vídeo... Deixa eu abrir aqui. Tá abrindo. No vídeo, Leocóstico do valor normal, que é a Cristina Lopes. Um beijo pra você, Cristina Lopes. Ela falou, boa noite. O Leocóstico da minha filha deu 7.090. Ela tem 11 anos. Está alto ou baixo? Você tem que verificar no exame de acordo com a referência pra crianças. Tá, Cristina Lopes? Lógico, vai ser de acordo com a enfermidade dela. Tudo isso tem que ser avaliado. É só o médico dela que vai poder avaliar isso, né? 7.090. Pode estar alto? Pode. Mas vai ser de acordo com a enfermidade dela. E com a referência que está relacionada no exame. E o médico dela pode verificar isso, tá? Pode dar uma coisa básica, básica. Um diagnóstico sem saber o prognóstico dela. Tá bom? Um beijo pra você. Melhores pra sua filha. Depois você comenta aqui o que deu. Mas deu tudo certo. Tá? Vamos ver mais um aqui. Eu vou ler aqui, gente. Comentários. Lá da comunidade. Então vai lá responder lá na comunidade aqui do YouTube, tá? Um beijo pra Luciane Mestre. Que ela comentou. Que ela falou. Bom dia. Tenho síndrome de Jogren e fibromialgia. Beijo pra você, Luciana. Obrigada por comentar aqui. Aqui no canal já tem falando sobre isso. Mas eu sempre vou estar dando uma avaliada, tá? Alice Diaco Barros Lopes de Almeida. Nossa, que chique o nome. Lopes de Almeida. Acho bonito esse nome. Ela comentou aqui. Boa tarde. Boa tarde, Alice. Ela falou. Eu estou fazendo exame. E a médica disse que nos primeiros exames deu positivo pra artrite. Agora me pediu vários exames e o anti-CCP. Só pra ela poder fechar o diagnóstico. Viu, Alice? Mas tudo vai dar certo, meu amor. Você já fez no início e vai dar tudo certo, viu? Por um lado, até é bom quando dá positivo, vamos dizer assim. Porque daí já começa o tratamento de imediato. Tem muitas pessoas que tem artrite e dá soro negativo. E aí, nossa, é muito complicado. Um beijo pra você, Alice. Obrigada por você comentar aqui, meu amor, tá? Muito obrigada. Vou ler só mais um, tá, gente? No vídeo, artrite enteropática. A Edna Orenes. Beijo. O Edna falou. Ótima explicação. Obrigada, Edna. Tenho doença autoimune no intestino. Fiz exame de artrite reumatoide. O fator deu positivo e anti-CCP negativo. Você mencionou todas as minhas dores. Obrigada, Edna. Fico muito feliz. Melhoras pra você aí, tá? Beijo no seu coração. Obrigada pelo carinho. E é isso, gente. Eu fico muito feliz quando vocês comentam, viu? Comenta mesmo pra que eu possa ler o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, eu puder ajudar. Eu ajudo de coração. Um beijo pra todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida. E a gente se vê no próximo. Artrite reumatoide. Muito além da ajuda. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Olá. Olá.